Olá amigos da Mais Retorno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou explicar como você vai pagar menos impostos nesse final de ano através de um produto de previdência. É isso mesmo, se você quiser aprender, me acompanhe nesse vídeo. Mas antes, dê seu like já, antecipe aqui, dê o prazer aí do seu like aqui no nosso vídeo. Se você não é cadastrado ou cadastrada no nosso canal, já se cadastre no nosso canal e clique no sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. E bora lá entender um pouco mais desse produto de previdência que pode ser um grande benefício para você. Então antes de mais nada, é importante você entender quais são os planos de previdência disponíveis hoje no mercado. Então eu vou falar principalmente dos dois principais, que é o PGBL e o VGBL. O PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. O PGBL é o carinha que eu quero falar nesse vídeo, então eu vou reservar para comentar sobre ele um pouco mais para frente. O VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre. O VGBL funciona como se fosse de fato um fundo de investimento. O que você aporta nele, rentabiliza durante o período, você compra cotas nessa estrutura. Tem alguns benefícios dentro dessa estrutura, como não ter come cotas. Você pode portabilizar esse ativo para outros ativos sem precisar resgatar, sem precisar ter o impacto tributário nesse ativo. E no longo prazo pode fazer muito sentido esse tipo de carteira. Na hora de resgatar, você só paga imposto sobre aquilo que rendeu. Agora, indo para o PGBL, que é o carinha que eu quero falar agora. Quando você explica o PGBL, parece que ele não é tão interessante assim. Porque tudo que você acumula no PGBL, ele é tributado. Tanto o seu aporte, quanto a rentabilidade. Mas espera aí, onde que está a vantagem nisso? É que o PGBL, ele foi feito exclusivamente para uma classe de pessoas. Aquelas que têm tributação, que declaram o imposto de renda completo e têm a sua tributação na fonte ou têm diversas fontes de tributação da sua renda no ano. Para simplificar, vamos imaginar que você tenha uma renda tributável no ano de R$ 100 mil. Onde que o PGBL entra? Até 12% desses R$ 100 mil, você pode aplicar em um PGBL. Então, dos R$ 100 mil, R$ 12 mil nesse ano, você pode aplicar no PGBL. Por que até 12%? Porque é o limite dessa eficiência tributária. O que você aplicar a mais, você vai estar perdendo dinheiro. É até 12%. Então, pegou lá. R$ 12 mil, aplicou no PGBL. E o que isso reverte de benefício para você que está pagando o seu imposto de renda na alíquota de R$ 27,5 mil? Ao invés de pagar R$ 27,5 mil sobre R$ 100 mil, você vai pagar R$ 27,5 mil sobre R$ 88 mil. Você abate os R$ 12 mil do PGBL que você acabou de fazer e trouxe a sua eficiência tributária. Bom, Felipe, mas não reduziu R$ 12 mil do meu tributo, realmente, não reduziu os R$ 12 mil do seu tributo. Reduziu a sua base tributária, R$ 12 mil da sua base tributária. Só que esses R$ 12 mil que seriam tributados agora a 27,5%, você traz ele para uma tributação em um prazo futuro e com isso ter uma compensação desse imposto, porque sobre esses R$ 12 mil você vai ter rentabilidades e dependendo da escolha do seu regime, se for regressivo, você pode chegar a uma tributação de 10%. Então você trocou R$ 27,5 mil de agora para 10% lá na frente, além de todo o provisionamento matemático durante todo esse período que você contribuiu para a sua previdência para o PGBL. Então o PGBL você não deixa de pagar imposto, você posterga o imposto e torna esse imposto mais eficiente pagando menos sobre ele lá na frente. Logicamente existe uma troca, significa um sacrifício agora para você colher bons benefícios no futuro. E estou falando do PGBL porque está chegando na reta final, são os últimos dias, você tem até determinado tempo, independente da sua instituição financeira, precisa ser o aporte realizado esse ano, então vale a pena você ver com a sua corretora, com a sua instituição financeira, se ainda dá tempo de você aplicar no PGBL, porque ele gera uma eficiência tributária muito interessante para você, para o seu portfólio. Além de hoje as estratégias serem muito bacanas, muito próximas de fundos de investimento mesmo, então você pode obter bons ganhos, bons resultados, aplicando através de fundos de previdência. Então fica essa dica, não esquece, já vai no teu banco, já vai na tua corretora, já veja o seu imposto de renda, até quanto você pode aportar, e aporte no PGBL para você ter eficiência tributária no seu portfólio. Se você ficou com alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, coloque aqui nos comentários que a gente aborda nos próximos vídeos. Muito obrigado pessoal e até a próxima!